Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RICO FAZERES. Estas etapas são reales, podemos sentir-os. Aqui vamos! Até que enfim! Como é que é maldinha? De que com vocês é rico fazeres? E sejam muito bem vindos a mais um fantástico episodio do The Order. Nós estamos aqui na companhia dos restantes cavaleiros e continuamos em Whitechapel a tentar chegar ao hospital. Só que Força Rebelde está encrescendo e já sabe que nós estamos por aqui. R2 para disparares descargas de grãos de termite que explodem nuvens de poeira. Esta é a nova arma, ok? É isto. E agora acho que é R1. Acho que é sim. Esta é a nova arma brutal. Não mates a ninguém, não mates a ninguém. Ataque a vontade! Ataque a vontade? Entendido! Está cheio dele! Brutal esta arma! As armas estão brutais! Ah rico não é assim! Nice! Bora! Isso rico! Foi jogado! Eles são ruins! Hã? Faz o que? Eu não tenho que para eles! Não tenho que ganhar! Eu não tenho que ganhar! É um milhão! Não tenho que ganhar! Já está! Olha! O que? O que.... Onde é que o inspetor foi? Eu não tenho que ajudar! Cobram-me! E Grave! Abra um fogo que sopresivo! Abra um fogo sobre os sirvores! O que é? a sério e é questão para mim é que é brutal estas armas agora bora 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 deixe passar não deixe passar mora ou não não tem que trazer ok ok não estava a perceber só e pegue nos braços enquanto eles dão uma cobertura e os rebeles são demais demais bora 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 dá-lhe dá-lhe isso que é isso vai vai bora 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 puxa 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 bem bora sou forte há mais um pouco isso sério foi fingido o 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 m não correu mal Aí está, amiguinhos. The Black Quater. Amiguinhos, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que têm deixado nesta série. O Rick está a adorar esta série. E sei que vocês também estão a adorar esta série. O cenário está fabuloso. As armas estão fabulosas. Ok, provavelmente é por aqui a saída. Mas antes disso, deixa-me lá ver que armas é que eu tenho. Nem consigo ver, só tenho uma, pelos vistos. Deixa-me lá ver só o que é isto. Aham, são planos dos rebeldes? Será? The Crooked Crown, The Tree Stuggers. Não sei, seria uma lista qualquer de alguma coisa. Ok. Bom, temos de descobrir uma saída e já vimos onde é que é a saída. Os rebeldes estão a 100 pés da nossa posição. A 100 pés, a sério? Bora, vamos remover isto. What? Assim? Todos para trás. Detumação! Não é o mesmo look, nem nada? Podemos movê-lo? Podemos movê-lo? Vá lá, vamos Peguinhos, pela primeira vez Estamos os quatro a lutar lado a lado Acabámos por não conseguir salvar a vida do próprio inspetor Ele acabou por morrer E os cabrões dos rebeldes estão à nossa espera E vamos tentar chegar ao nosso destino Vamos ver se conseguimos fazê-lo Bem que este jogo podia ter um modo cooperativo Não podia ter, medido Uou, 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 sério? Já está a alargar pipocas aqui dentro Olha aí, Zé, estou a acertar Ainda nem se ir lá para fora, meu Ora Ai, esta arma é brutal Ai, ela também tem um maluco Bora, 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 bora Esquece isso, bora Isso, isso, bora, Vick Isso Estão a carregar Cuidável Porque há arma Onde estão? Estamos a perder tempo precioso Mas eu estou onde? Eu fico Quando está em cover Ficamos um bocado sem vista, não é, amiguinhos? Bora, 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 bora Isso Vamos pistola, estamos no interior Agora vamos pistola, não é? Vou pegar aqui algumas munições Sem medo do que é que há mais Não me parece haver mais nada Não sais? Vieste até aqui só para apanhar estas coisas? Foi, Henrique? Ora Vamos ter que continuar, não é? Pá, ali não vais, não é? Mas eles estão a esperar para onde? É isso é que eu não percebi ainda Ah, ali à frente, ok Ok, 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 ok Ele não desce Como é que ele não desce? Não os vejo, não vejo os inimigos Come on Ah, dispara, rio Bem Vai Desce Estava a ver que tu não conseguiste ser, meu Carrega, carrega, carrega Bora Ação Não de dieu Quem construiu esta cidade? Há becos por todo o lado Há becos por todo o lado E agora? Lafayette, monóculo Vamos usar o monóculo do Lafayette Não sei para quê Para marcar, talvez E comunicar com os dirigíveis Será? Estão atrás daquelas colunas Precisamos de avançar Os carrinhos têm um ponto fraco Ok E? Se eu subir para ela E devo conseguir derrubar a estrutura Oh God Oh God E está na minha mão Derrubar esta estrutura É isso? Oh God Bom, vamos ver o que é que isto vai dar Olha o olho Vai ser difícil, não é? E agora? Bora, 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 bora Bora, que eu usei no morro lá em cima Sério? O gajo não morre, meu Vamos ter que ir lá em cima Mas é que Oh, meladie Morres ou não morres? Não morres Não morres O gajo não morres Ajuda o pressival Com a carroça, ok Agora lá Vamos ter que pôr a carroça direita Para conseguir subir lá para cima É isso? Ou não? Apostos E agora subimos Bora, 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 bora Deixa-me subir Passa lá Galahad Sim Usa termite para derrubar a ponte Usa termite para derrubar a ponte Sério? Pensas que isso é fácil? Sim? Será? Galahad Usa termite para derrubar a ponte Ok, ok Respira, zé Não me parece Não me parece que eu vá a conseguir derrubar a ponte Ok, estamos cá É isso que nós vamos fazer Ah, usa termite para derrubar a munição do termite Fala comigo, pessoal Fala comigo, pessoal Ah, as termites Não sei Será uma espécie de combustível Que é aquela arma de dispara Que vocês viram Depois tem que lançar uma incendalha Para jogar fogo Às termites Ou termite Ou como é que se chama esta porra E podem usar também a sua carga explosiva Para... Não, não, não Sério? Oh my god Ok Vamos avançar Avançamos em direcção ao alto Venha a ter connosco Parece não haver perigo, é isso? Deixa-me lá inspecionar tudo O que é isto? Deixa-as ver, não? What? Não estava a deixar ver, pô, não? Um bug qualquer Reina Britânia Mas onde está a rainha? Where is the queen? Ok Vamos lá só ver se já vimos tudo o que há para ver Podemos ir para o pis inferior Mas também podemos ir para aqui Se bem me parece Já encontramos alguns easter eggs Um deles foi o Sackboy Do LittleBigPlanet Não, foi daqui que viemos O outro foi um primeiro Muito antes desse Que eu já não me recordo o que é que era Mas já encontramos alguns easter eggs Bora Vamos prosseguir E ver se conseguimos realmente chegar Ao hospital que é esse o nosso estilo Ok Vamos só dar aqui uma vista de olhos dentro O promenor está incrível No interior das casas tudo está simplesmente incrível Ok, vamos sair Acho que é para ali É, é isso mesmo Para Vamos sair lá para fora E eles já lá estarão lá fora à nossa espera Eles e não são Ei Onde está o seu superior? A sério? Que é assim que falas comigo? Vá lá Habanas a cabeça só? Sargento Hum Sar, os cavaleiros de sua majestade Porquê é que não protegeu o perímetro? Ouvimos coisas lá em cima É mais seguro aqui Coisas? Madericas 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 Borrada cueca A sério? O que é que ele terá ouvido lá em cima, Zés? Não estou a ouvir nada, Zés Ah, é precisamente isso É não estarmos a ouvir nada Já vi Já vi isto aqui Ah Não vou fugir do hospital Temos de dispersá-los Depressa Chame-na Sentinela 5 Aqui Galahad Estão a ouvir? Sir Galahad Aqui Sentinela 5 Apóstol Aí está ele Sentinela 5 Solicito largada imediata De carga de sonar A confirmar a largada de Galvan Solicito referência visual do áudio Raios Quem tem o transmissor? Tom, monsieur O meu intercomunicador Afinal, o rapaz é útil Será? Será? Afixar referência Alargar âncora Zés, o que pergunto, mas onde é que tem tanta tecnologia? Supostamente que isto é 1800 4 3 2 Cuidado Desliguei tudo A sério A sério Que puta é esta, amiguinhos? É a nossa aberta Vão Descubra-me onde é que vêm essas coisas diabólicas Eu cubro a retaguarda Uma descarga magnética ou eletrónica Que destrói tudo que é eletrônico Que ele já tiveram que desligar os intercomunicadores Cuidado, meus amigos Sempre marguer-se Espero que estas funcionem Bom, vamos embora Vamos embora e vamos explorar isto, amiguinhos Estamos no interior Do quê? Digo eu Da estação de metro novamente Em Londres Vamos embora Vamos lá ver aqui Qual é esta linha Se a gente consegue perceber Os mapas da altura não eram grande coisa Não tem nada a ver com os mapas 2 Ok, vamos embora L2 para apontares a lanterna Aham, ok O que é que o seu mítico instinto lhe diz agora? Temos de estar preparados para tudo Isso não é nada de especial Até aqui a gente porta que tudo cá mais acaba Meu Deus Que chacina autêntica O que é que terá acontecido aqui? Os lunáticos do Novo, diria eu Ninguém sabe quantos terão matados Durante a sua fuga Veja ali Usa os túneis para chegares ao hospital É isso que nós vamos fazer Nunca vi nada parecido antes What the hell Descascaram os homens todos Os Lycan estão a intensificar os seus ataques Ya Descascaram os homens todos Estão todos descascados Olhem aqui este Ai, este jogo é um bocado forte Não é, Zé? Ai, mas está muito bem feito Está muito a correr o nível de pormenor do jogo Bom, bora Acho que vamos ter aqui um confronto com os nossos amigos Não? O que é que vocês acham? Já tivemos um no passado Num segundo episódio Se não me engano E acho que vamos voltar a ter Bom, vamos usar os túneis Ai, Zé? Tudo cheio de dentadas Todos descascados Peitos abertos Falta de pernas Falta de braços Ai, isto nem dá para reconhecer Que é uma mulher, meu A sério E os papers Bom, bora Uh Está tenso Não está, amiguinhos? Está muito tenso Falta de iluminação O nível de iluminação também está muito, muito, muito bem conseguido Neste jogo Bom, bora Sangue por todo o lado Às postas Quem é este? Johan O que é que barulho é este? Isto é publicidade, não é? O que é que devemos aqui fazer? É esta a minha pergunta Chegaste também metido sobre ele, não? Zona de trabalho Está aqui duas garrafas Bom, vamos sair lá para fora Bora Lá para fora, quer dizer, lá para dentro Vamos passar aqui para os túneis Está fechado? Ah, estás a brincar Não consegues passar esta Saída é pelo outro lado Vamos procurar outro caminho Que outro caminho, meu? De onde tu vieste, não vi a saída, maluco? Encontro outro caminho de saída Sério? Eu não vi a... Outra saída Só voltando para trás, não é? Acho que sim, não é, amiguinhos? Não sei não Preparar armas What the fuck is this? Que sombra é aquela ali? Na parede Oh God Oh, 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 oh Já estão, Zés Estão, Zés Menos dois Ai, ai, ai Pelos vistos já temos passagem Porquê eles que abriram Vamos apanhar aqui munição Agora não precisamos E já temos passagem aberta Bora Ok Que puta de labirinto Onde a gente se está a pôr, Zés É só isso que eu digo Bora Ei O que é isto? Porra, meu Não me assustem assim, Zé Não me assustem O que é isto? Caçadeira? A sério? O gajo fugiu? O gajo pirou-se Dispara Dispara quem? Não estou a ver ninguém Está a esperar para trás Ela Então, maluca O que é se passa contigo? Mas tem juízo, meu Estás a esperar para onde? Está-me a acertar a mim? Ei, meu Estas gajas estão Maluca, então É de shots, minha amiga Para a cabeça Cuidado ao apontar Cuidado ao apontar Porquê? Gente, acertei Ei, tu vanda atrás de mim Nunca te metas à minha frente Aliás, atrás também não é muito bom Da maneira que tu estavas a disparar Não vais acertar Bom, bora Missão Isto tem aqui Blood por tudo Deixa-me lá ver a arma deles Não sei, parece-me bem Até Não, vou com a minha Vou com a minha pistolinha Mais fina Bora Anda, Zezok Ei, que puta Que puta de labirinto Que eu estou-me aqui a pôr Onde estão? Estou a disparar Não sei de onde Certo, Rick? Alvo, abatido Sério? O pessoal aqui Não está coro para cor que não dá É bater o pau Não sei se sabes Não é, Rick? Ah, encosta Não se encosta A sério? Só se encosta quando o jogo quer? É ter o coiso, amiguinhos É ter a lanterna na mão Ele não se encosta Ah, para de disparar para mim Porra Estava-me a acertar Estes malucos por todo o lado Depois não se vê Falta de iluminação Está-me tão bem Quero Está-me tão bem Quero que a gente acaba Ah, não me agarras de arma Para Encontro outro caminho Até à sair O que é isto? Isto é? Ah, deve ser munição Mas como está cheia Não aparece a opção Para apanhar Ok Será para onde? Ai, a ver se estão mal Vou ter que rever isto E pensar bem num Uou, uou, uou Alvo contigo Vê se não me esqueço De aumentar a gama Quando for renderizar o vídeo Senão vocês não vão conseguir ver nada Bora O hospital é por aqui Como é que tu sabes? Já cá estiveste? Já assiste? Oh my god Sai da frente E agora se para que lado é que é? Ela foi para ali E há a Whitechapel Aí está Whitechapel E por aqui Por que é que não? O que é que há aqui? Nada Não tem saída Bora Vamos atrás dela Anda, despacha, despacha Não se vê nada Está escuríssimo o jogo Ok Já cá estamos E agora? Está fechada esta porra, meu Ah, ok Será aqui? Já, para cima Conseguimos atravessar pelo metro para o outro lado Para termos acesso ao próprio hospital Aqui Bora O que foi lançado há bocado do dirigível Foi um EMP Uma descarga eletromagnética Que destrói todos os aparelhos elétricos Mas isto não faz grande sentido Não afetará os Lycans Acho feio ou afeta? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Com quem falou Percival? Ah, o Percival está a ser bom falar com não sei quem Ninguém Só um pobre coitado da rua Será? Vamos continuar É uma questão de tempo Até os Lycans se reagruparem e voltarem Já da outra vez Também vimos o Percival a falar Não sei com quem À distância O hospital de Londres Whitechapel Até que enfim Conseguimos chegar A Whitechapel Bom Zezocas Vamos ficar por aqui Vamos só ali Averiguar este corpo Quem diria que isto em tempos Foi a figura de perua da nossa ciência Estes doentes foram espancados 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 E não só Os homens têm os costelas à mostra Estás maluco Ou fazes Espancados Estes likes Que lhes vou dizer Né Zezocas Bom amiguinhos Vejo ficar por aqui Não se esqueçam de deixar um apoiozão maravilhoso ao Rick Um like enorme Adicionar os favoritos Comentar acima de tudo E vemo-nos no próximo episódio Ok amiguinhos Com vocês é Rick Fazeres Até à próxima E fui Obrigado Se gostaste daquilo que viste Escolhe aqui o teu próximo vídeo E olha Que te vais continuar a divertir E olha Legenda por Sônia Ruberti